O Albert Silva já está aí, já que nós estamos falando sobre essa questão de corpo de bombeiros, você recebeu aí uma nova viatura, a gente falou de afogamento, infelizmente, tragédias registradas nesta época do ano e a gente não quer que isso aconteça. E por falar em água, em rios, nós vamos ao vivo com o Albert, que tem informações pra gente sobre o funcionamento do balneário, que é um local seguro pro banho e a gente sempre recomenda o balneário, mas vai estar fechado, está fechado, Albert, é isso? Bom dia pra você! Oi, Ana, pois é, mais uma vez, viu, pra que tudo seja organizado, né, sem transtorno, os portões aí vão estar fechados, viu, pras visitantes e vão ser reabertos nos dias 30 e também no dia 31 somente pro show, tá? Então depois da limpeza, depois da desmontagem, de toda a estrutura de shows, né, de toda essa reorganização aí de manutenção, o local vai ficar fechado, sendo reaberto só no dia 7 de janeiro pra visitação e locação aí dos quiosques, viu? Então desse modo, Ana, vamos falar como é que fica o funcionamento aí do balneário municipal aqui em Traslagoas. Então tá fechado, né? Fechou aí no dia 26, fica do dia 26 ao dia 29 fechado, vai abrir no dia 30 e 31, abre a partir das 19 horas, aí em janeiro, do dia 1 ao dia 6, vai ficar fechado também pra limpeza e a manutenção devido aos shows aí. E aí retorna no dia 7, que fica aberto aí pra um funcionamento normal, então pra você que tá aqui em Traslagoas, pretende ir pro balneário, infelizmente o balneário vai tá fechado devido aí ao calendário de shows que vai ter no dia 30 e também 31 retornando no dia 7 aqui em Traslagoas. Mas tem vários lugares, né, Ana, que dá pro pessoal visitar aqui e tomar, né, aquele banho de rio aqui que a nossa belíssima Traslagoas é banhada por diversos rios aí, basta só tomar muito cuidado, a gente já falou aí com o corpo de bombeiros devido a afogamentos, né, o pessoal tomar muito cuidado aí porque, né, nessa época de final de ano, nessa época de final de ano, o cuidado tem que ser redobrado com as crianças e também com os adultos aí por causa do rio. Eu volto com você.